Quem não é fiel no pouco, jamais será fiel no muito. É Jesus o Capitão que a mente nos levará, é a milícia dos meus marcha e ponta. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a vida se trabalha. Com esse imprevisto a frente encontrar, até que eu possa ver na glória. Se alegrar a minha vitória, onde Deus vai me coroar. Jesus vai dar nós, bem Cristo prosseguindo avante. Não se escute, maluco, 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 maluco. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trabalha. Não se escute, maluco, maluco, maluco. Não se escute, maluco, maluco, maluco. Não se escute, maluco, maluco, maluco. Se alegrar a minha vitória, onde Deus vai me coroar. Não se escute, maluco, 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 maluco. E espelheja ao lado do Senhor E para matar, eu vou de mais feliz E peleja contra o vil tentador Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa Vendo a glória Se alegando da vitória Onde Deus vai e cor Onde a glória 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 Do começo O cara é só ensaiar Vamos lá Os que nos se preparam Para a grande luta Jesus É Jesus o capitão Que avante nos levará A milícia dos heridos Marcha e volta Certa que a vitória Alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai Me coroar Me coroar Reis os batalhões De Cristo Prosseguindo avante Não os vês com o que valor O combate contra o mal Podes tu ficar Dormindo Dormindo mesmo vacilante Quando atacam os outros A pernilão A pernilão Eu quero Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava Eu quero estar com Cristo Deus vai me coroar dá-te pressas dá-te pressas não vaciles hoje Deus te chama para vir espelejar ao lado do Senhor eterno na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o frio tentador eu quero estar com Cristo onde a luta se trava não lance imprevisto na frente me encontrar até que eu possa ver na glória se alegrando se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar moroar a peleja é tremenda torna-se errada mas são poucos mas são poucos os soldados para a batalha a batalha vem libertar as pobres almas oprimidas de quem de quem furioso as quer tragar eu quero estar com Cristo onde a luta se trava no lance no lance imprevisto na frente na frente me encontrar até 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 que eu possa ver na glória se alegrando da vitória onde Deus vai onde Deus vai tá me me eu 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 Amém. Amém. Amém.